Música Música Nosso querido Santo Padreiro E nós vamos começar Cantando e unindo Isso, e quando vamos começar A cantar conosco Com esse caralho De um grande alimparador De um rato no palanque De São Benedito Meu querido, se você deseja participar Da procissão selene Bonita Religiosa e espiritual De São Benedito Com gentileza Dirija-se a Santa Casa Porque de lá E vamos sair daqui uns minutos Percorrendo as ruas Da nossa cidade Passando pela igreja histórica Mas nunca histórica Percorrendo as ruas de Santo Ficando esse espaço santo Da cidade de Aparecida Silvio Vamos começar cantando e encantando Música Música O que é isso? 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 O que é isso?